Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a GearBest, links na descrição, bora lá! Fala pessoal! Beleza? Emi Neste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, não é de nenhuma maratona, nem de Silent Hill, nem de Devil May Cry, nem do Asura, mas sim de uma parte 2 de um vídeo que vocês curtiram bastante, que foi sobre as cenas mais tensas dos games. Eu curti demais fazer o primeiro vídeo, teve cenas muito bizarras, e eu selecionei mais cenas desse nível no vídeo de hoje pra vocês. Lembrando que se vocês quiserem uma parte 3, podem deixar mais exemplos de cenas aí nos comentários, que com certeza eu vou ler. Ou podem deixar também a lista de vocês, ok? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! E não se esqueçam, né, que inscrito mafioso faz o quê? Hã? Não tô ouvindo, hein? Já larga o oco nesse like antes de começar o vídeo, bora! Começando pelo PT, cara, Silent Hills. Ah, esse PT. E eu não tô falando do partido da Dilma não, viu? É do Silent Hills mesmo, que nunca lançou e nunca vai ser lançado, acredito eu. Eu já larguei aí de mãos. O jogo é tão sinistro, cara, que ficou até difícil escolher uma cena. Então eu selecionei várias aí pra vocês, pra você se deliciar com elas. E eu fico imaginando o seguinte, se essa porra de teaser é assim, imagina o jogo completo, cara. Vai ser sem noção total. Primeiro, né, você começa naquela casa assombrada, só aí você já pega uma fralda e põe na bunda, porque o cagaço já vem na hora. A casa é cheia de corredores e você não sabe o que pode acontecer. Enquanto você anda, você ouve alguns sons estranhos, como um bebê chorando, as portas começam a fechar sozinhas. Tem a parte que você fica trancado no banheiro e encontra uma espécie de feto do demônio na pia. Essa cena aí foi uma das que mais me impressionou. Parece que é alguma porra da Deep Web. E eu não poderia deixar de falar dela, né? Da bela senhorita que te atormenta durante o jogo. Eu já fiz um vídeo sobre ela e nele eu contei tudo que essa mulherzinha aí é capaz. É tenso demais. Não tem como, cara. O clima de tensão do jogo beira ao absurdo. Não tem como você não se impressionar com apenas poucos minutos de jogo. Essa cena aqui foi dica de um inscrito, joinha pra você. Mas eu vou comentar sobre outras também. Muitos de vocês devem ter começado a jogar Dead Space no 2, assim como eu. E pra quem jogou na época, com certeza cagou de medo logo na primeira cena. O cara vai tentar salvar o Isaac numa boa, né? E acaba se transformando. Eu encontrei o Isaac Clarke. Repito, eu tenho ele. Great trabalho, Franco. Be careful. Ele foi lá por um tempo. Oh, yeah. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where, where am I? Alright, I know you're confused right now. I can explain everything, but you have to trust me, ok? Listen, you're in terrible, terrible, terrible... A partir daí, você tem que fugir de várias criaturas preso numa camisa de força. Só isso aí já acabava com seu coração, porque você fica se imaginando na pele do cara. O cara tá numa camisa de força e tem um monte de demoni querendo comer seu toba. Você fica falando assim, sai desgrama, sai demônio, você sai correndo por aí. O clima de tensão já vem logo no início. E também tem a cena quando o Isaac entra numa máquina que é capaz de acessar os dados específicos do cérebro da pessoa. E pra fazer isso, meu amigo, não é uma coisa simples. Ele tem que enfiar uma agulha no seu olho. Coisa simples, né? De boas total. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fatal Frame, oh meu Deus. Esse jogo aqui é um poço de cenas tensas. Na verdade, todos os jogos da franquia Fatal Frame são assim. O 2 foi o primeiro que eu joguei. Eu lembro até hoje da cena, logo no início, quando as duas irmãs estão perto de uma casa. A Mil coloca a mão sobre a mão de Maio. Até aí, tudo bem. Coisa tranquila. Mas não era a mão de Maio, e sim de um espírito. Eu lembro que eu nem dormi direito nesse dia. Eu meio que dava uma cochilada e acordava todo assustado, e ainda deixei a luz acesa por cima. Mas mesmo assim, né, tenso demais. Não tinham como dormir. E eu mais uma vez passando vergonha aqui no canal, né. Tem outra cena também que é bem tensa, bem assustadora, e acontece alguns minutos depois da cena anterior. A Mil encontra um diário, e enquanto ela lê, a Maio percebe que elas não estavam sozinhas. Tinha um terceiro elemento ali no local. Quando ela olha pra sua irmã, ela vê um espírito atrás de Mil. Não tem como você não se assustar com essa cena. Maio? Why? E eu não poderia deixar de falar de Silent Hill aqui nesse vídeo, né galera? Se não tivesse Silent Hill aqui, não seria um vídeo meu. Seria outra pessoa aqui. Dessa vez eu vou comentar, na verdade, não sobre uma cena específica, e sim sobre o apartamento do Silent Hill 4 The Room. Esse apartamento não é normal, cara. Acontece cada coisa nele que eu nem me imagino comprando um apartamento na vida real. Vou comprar uma casa mesmo. No apartamento onde se passa boa parte do jogo, a câmera fica em primeira pessoa, e a cada visitinha que você faz nela, cada vez que você passa lá, ela fica mais e mais macabra. E dependendo do que você faz durante a campanha, os espíritos podem começar a sair das paredes e atormentar seu personagem. Além de você também, né? Melhor eu nem falar muito, dá uma olhada aí e se surpreenda. Vale lembrar que isso é um jogo, mas são cenas macabras. Então o alerta tá aí. Tem um amnésia, ou amnésia, tanto faz. Esse jogo aí que tem pouquíssimos monstros, mas na hora que eles aparecem, é um cagaço lendário. Tem aquele monstrinho lá, tranquilão, muito amigo, parece uma múmia, sei lá, com a boca aberta. Parece que o Kid Bengala passou ali, nada demais. Quando ele aparece, mano, e tô falando do monstrinho, tá? Até porque eu nunca topei com o Kid, e nunca quero, na verdade. Falando dele, do monstrinho, tá? Não tem como você gelar até o pâncreas quando você vê ele. Não tem como você. Mas não é dele mesmo que eu quero falar, e sim de um monstro invisível. Mas, ai, me neste, que mal faz o monstrinho invisível. Pra quem não jogou aí, não vai saber, né? Mas tem uma hora, mais ou menos, na metade do jogo, que você tá lá de boas, e entra numa parte que tá inundada. E aparece, ou não, porque ele é invisível, né? Um monstro chamado Kaernick. Até a pronúncia dele é tensa. Essa, pra mim, é uma das partes mais memoráveis do game. Vou deixar rolar aí, né? Melhor eu mostrar do que falar. Tem Alien Isolation. Essa também é a dica de um inscrito. Bom, os primeiros minutos do game são até de boas. Você conversa, faz uma coisa ali e aqui, até que ele aparece pra te perseguir o jogo inteiro. Ai, me neste, é o Nemesis? Não. Ai, me neste, é o Cabeça de Pirâmide? Não. Seria o Ustanak, do Resident Evil 6? Não. Seria o Superman? Cara, muito menos, né? Simplesmente, é o bicho que vai te atormentar o jogo inteiro, praticamente. E não tem aquele lance lá dele te bater, ou fazer alguma coisa com você, e seu HP diminuir, ou a sua barra de vida diminuir, e você usar um kit médico e se recuperar. Não, mano. É um hit kill. Deixou ele te pegar, ele vai briocar o teu brioco, briocamente, abrindo um briocão em você. Fora o gelo que dava quando ele aparecia pela primeira vez. Dá uma olhada aí, e se surpreenda bonito. Não. 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 Então é isso pessoal, essa foi a parte 2 das cenas mais tensas dos games. Vocês podem deixar aí nos comentários mais exemplos de games e cenas também, para quem sabe eu fazer uma parte 3 aqui no canal. E outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, estamos chegando aí aos 100 mil inscritos, não falta muito e gostaria de contar com a ajuda de vocês numa coisinha, compartilhando esse vídeo no Face, eu vou postar lá e vocês compartilhem, isso ajuda demais, não custa nada cara, com um segundinho você faz isso. Se você quiser ajudar ainda mais, me siga no Twitter, é o primeiro link da descrição e dá um RT quando eu postar o vídeo lá, ok? Bom pessoal, então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já larga aquele like, um comentário e também um favorito. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas ou num passe de mágica, se inscreva aí, se inscreva clicando naquele botãozinho vermelho ali, se inscrever, ok? Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!